E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. E seguinte, mano, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos habituais, vai ser um pouco mais só conversa mesmo, eu só conversando com vocês, sobre o atual estado no canal, sobre o que eu pretendo fazer e sobre o meu atual estado também, que eu acho que tá faltando um pouco dessa conversa aqui no canal, essa conversa mais pessoal, tá ligado? Enfim, mano, tem muita coisa que eu quero falar aqui, tem muita coisa que tá engasgado, que eu já gostei de falar muito tempo atrás, mas eu nunca achei que fosse relevante. E, enfim, mano, vamos começar aqui, o primeiro tópico que eu queria comentar um pouco é sobre o atual conteúdo que eu tô fazendo nesse canal, que, pra ser honesto, não tá sendo muito do meu agrado, tá ligado? Tipo, eu tô falando de tópicos extremamente redundantes, que, pra ser honesto, nem eu gosto de gravar muitas vezes. Pegue, por exemplo, o vídeo de ontem que eu fiz na Rebeca Bertelli, tipo, a gente deu umas risadas, foi engraçadinho, mas não foi um vídeo que eu gostei realmente de gravar e fazer, tá ligado? Não sei se eu posso falar isso, não sei se eu tenho opção de falar isso, mas eu tô com um pouquinho de bloqueio criativo nesses últimos tempos. Na verdade, faz meses que eu não sei direito o que gravar, não sei direito o que produzir pra esse canal. E isso vem afetando não só a frequência, mas vem afetando um pouco do meu psicológico e, sei lá, talvez, um pouco das estatísticas do canal. E, por isso, muitas vezes eu não sinto vontade de gravar, muitas vezes eu, sei lá, gravo, assim, de tanto faz, de mau gosto, porque eu não sinto mais aquela empolgação que eu sentia antigamente de gravar um vídeo. E, pra ser honesto, eu acho que isso talvez até seja normal pra quem faz vídeo comentário, porque a pessoa faz tantos vídeos comentários em loop, em sequência, sobre tantos assuntos, que você acaba enjoando de fazer sempre a mesma coisa, sempre, sempre, e você acaba ficando, tipo, um tanto quanto enjoado de si mesmo, não sei se é isso que eu posso dizer. E, antigamente, uma coisa que me impedia de entrar nesse estado onde eu me sinto um completo lixo, produzindo só lixo pro YouTube, era aqueles vídeos de história que eu fazia, aqueles vídeos de história eram uma boa válvula de escape. E, infelizmente, eu não tenho mais muitas histórias pra contar, eu tenho uma ou duas, mas, sei lá, eu vou guardar pra daqui um tempo, beleza? E é isso, mano, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu não tô mais gostando tanto de fazer os vídeos que eu tô fazendo agora. Talvez eu dê uma mudada, talvez eu faça de uns assuntos mais complexos pra mim tentar dar uma diferenciada, porque eu vou acabar ficando louco, cara, eu vou acabar ficando louco pra ser honesto. E outra coisa que eu sinto é que o canal tá perdendo a essência inicial de quando tudo isso aqui começou, tá ligado? Porque, querendo ou não, isso aqui virou um canal pessoal, virou um canal onde eu compartilho histórias, eu compartilho experiências e todo tipo de coisa, e eu não faço isso já há um tempinho, e eu acho que isso vem prejudicando um pouco o canal e me prejudicando, porque eu sinto que a essência tá se perdendo conforme o tempo vai passando. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, só sinto que, talvez, eu devesse voltar a fazer mais esses vídeos pessoais, onde eu só falo com vocês sem nenhum tópico em específico, sem nenhuma coisa pra comentar, e enfim, mano, enfim, é só algo que eu sinto mesmo, que talvez o canal esteja perdendo a identidade no fim do dia, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu sinto. Eu acho que uma coisa que tá me prejudicando bastante quanto a esse bloqueio criativo é que eu tô com muita pressão atualmente, tipo, eu tô acabando o ensino médio, eu tô no terceiro ano do ensino médio, eu tô chegando no final, mano, e eu me pego noites e noites a fio pensando o que que eu vou fazer daqui por diante, mano? Será que eu vou focar literalmente no YouTube? Será que eu vou fazer uma faculdade pra me garantir? E, sinceramente, eu acho que todo jovem que tá nessa idade passa por isso, de você não saber direito que rumo você vai seguir na vida, só que isso, sei lá, vem me massacrando noite após noite, eu não consigo nem dormir direito, cara, não consigo nem dormir, tipo, pô, final do ano tá aí, o que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer pra ano que vem? E é algo que é meio perturbador, é algo meio, sei lá, assustador, tu pensar no futuro e não saber o que você quer direito da sua vida, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim é algo que me incomoda bastante, tá ligado? É algo que tira meu sono e que talvez seja algo que esteja me impedindo de criar mais conteúdo, criar um conteúdo melhor pra vocês, criar algo mais complexo, como eu gostaria de estar fazendo, mas é claro que eu não posso pôr a culpa inteiramente nisso, boa parte da culpa é minha, boa parte da culpa é eu não saber o que tô fazendo na internet, fazendo vídeo sobre qualquer coisa, e é, mano, eu gostaria de compartilhar esses sentimentos com vocês, porque eu não tenho muitas pessoas pra compartilhar, pra ser honesto, tipo, eu comecei no YouTube há, sei lá, um ano e meio atrás, por aí, e quando o canal começou a bombar, eu pensei, nossa, agora eu vou ter um milhão de amigos, mano, agora eu não vou ser mais a pessoa solitária que eu era, e pra ser honesto, eu acho que... Eu ainda tô mais solitário do que eu costumava ser, se isso é possível, eu não sei, mano, eu não sei. O que, pra ser honesto, é um tanto quanto preocupante, mano, eu não ter relacionamento com muitas pessoas, porque, sei lá, mano, é nessa idade que você deveria estar pensando em se divertir um pouco mais, pensando em estudar, pensando em fazer novos amigos, sei lá, sair por aí com as pessoas, tá ligado? E comigo tá sendo exatamente o oposto, eu só tô passando, sei lá, minhas noites jogando e assistindo anime, e eu penso, será que eu não vou achar ninguém, mano? Será que vai ser minha vida inteira isso? Assistir anime e jogar videogame? E provavelmente vai ser, mano. Não que eu esteja reclamando, é um estilo de vida que eu particularmente gosto, só é algo que me passou pela cabeça agora, enquanto eu gravo esse vídeo, tipo, pô, será que vai ser algo que vai ser pela minha vida inteira? E eu não sei se é um estilo de vida saudável, eu não sei se é um estilo de vida que eu recomendo pra vocês, mas é algo que, sei lá, eu tô me sentindo solitário, mano, eu tô me sentindo um pouco solitário pra ser honesto, beleza? Eu sei que talvez, depois que eu gravo esse vídeo, muitas pessoas vão me mandar DM no Twitter, no Discord, falando, Wolf, Wolf, vamos ser amigo, cara, vamos ser amigo, e, sei lá, mano, sei lá, eu não consigo, não consigo formar um relacionamento saudável e bom com as pessoas, muitas pessoas que eu conversava, eu acabo, sei lá, deixando de conversar, ou esquecendo completamente, eu tenho um sério problema em manter relacionamento, beleza? Então, desculpa, desculpa, caso você seja uma das pessoas que eu conversava, e deixei de conversar, eu não te odeio, só é algo que é de mim, tá ligado? E, pra ser honesto, eu não sei qual que foi o intuito desse vídeo, qual que foi a real intenção, eu acho que eu só queria tirar um pouco desse peso do meu peito, tá ligado? Tirar um pouco disso que eu tô pensando recentemente, e contar pra vocês, afinal, esse canal também tem seu lado pessoal, e, como toda pessoa, eu não tô sempre alegre, sempre feliz, sempre clicar aqui, tá? Uou! Nos vídeos, fazendo piada e tal, foi um vídeo mais sério, não teve tanta piada, não foi tão engraçado, mas eu acho que, de vez em quando, é bom você fazer esses vídeos pra, sabe, descontrei um pouco, e não, eu não vou deixar de produzir vídeo ainda, eu não vou deixar de fazer meus comentários, só acho que eu deveria dar uma variada, no tipo de conteúdo que eu produzo, talvez eu abra um canal secundário, pra, sei lá, jogar uns videogames, e conversar mais de boa com vocês, mas, enfim, eu não sei mais o que eu posso falar aqui agora, ah, o que que tem mais? Bom, aparentemente, Donald Trump perdeu as eleições, que pena, né, cara, eu gosto do Trump, mano, ele é um meme engraçado, e é isso, mano, eu não tenho muito mais o que falar aqui, espero que vocês tenham me aturado, me ouvir até aqui, espero que, vocês tenham compreendido o que eu falei, espero que isso tenha feito o mínimo de sentido, mas é isso, pra você que me assiste, me acompanha, meu muito obrigado, é sério, vocês fizeram uma tremenda diferença na minha vida, e no mais, era isso que eu queria falar aqui, mano, acho que já estendi demais isso, muito obrigado, então, até o próximo vídeo, eu fui, até mais, e, tchau, tchau, fui. Tchau,